Hummm, chuquinho de blueberry! Desde que eu cheguei nesta casa eu não paro de comer! Meu barrigão já tá grande demais! Olha só que ancha! O tamanho do meu barrigão! A chuva barriga tá grandona, Mila! Tá sim, amandinha, de tanto como é papá! Ah, mas a minha tá pequenininha! Tá tão pequenininha que nem dá pra ver! Eu nem vou mostrar minha barriga pra você, que acha, porque não dá pra ver nada! Eu não tenho barriga porque eu caso e não como! Ah, tá rindo de quem? Você me acha comilona? Se você me acha comilona, e quer ver aqui no comentário, hein? Oh, Mila! Eu também acho que tem muito papá aqui nesta casa! Podia ter menos, né? Não, Lilo! Podia ter mais papá! Ah, mas eu não gosto muito de papá! Mas, Lilo! Você tem que papá! Senão você não vai ficar forte pra poder brincar com a gente, sabia? Oh, Mel! Deixa ela quieta! Se ela não quer papar muito, deixa ela quieta! Eu acho que vai sobrar mais papá pra mim, né? Oh, mamãe! Pode vir fazer o chuquinho que a gente já tá empelando! Pra brincadeira de hoje, nós vamos usar papel toalha Eu vou usar também essa caretinha aqui azul E vamos precisar também de um pouco de água Nós vamos pegar a nossa caretinha azul Que pode ser hidropor também E vamos pintar o papel toalha Ele é bem fácil de pintar E vamos lá! E o papel toalha vai ficar assim Quanto mais você pintar, mais escuro vai ficar o suco Ou maior quantidade você pode fazer Agora nós vamos pegar o copo d'água E vamos colocar o papel toalha dentro do copo Coloca o papel toalha todinho dentro da água Pra que ele possa pintar a água de azul Vamos esperar 5 minutinhos pra ver como ele vai ficar Depois de 5 minutinhos A água vai ficar dessa cor Aí é só você tirar o papel E dar pras suas babes Prontinho! Agora é só dar pra nossas babes Esse aqui é da Mel Esse é da Amandinha Esse aqui é da Lilo E este é o da Mila Agora todas elas já tem o suquinho A Mila Mel Lilo E Amandinha Quem vai ser a primeira, meninas? Eu, mamãe! Chama eu, mamãe! Chama eu! Eu falei primeiro! Nossa! Como ela foi rápida! Que menina esfomeada! Tá bom então, Mel Você foi mais rápida Vai tomar primeiro mesmo Vamos lá! Vamos beber todo o suquinho Tá gostoso, Mel? Mãe, por favor Nossa! Como essa criança come! Chega! Obrigada! Brincadeirinha Então tá bom Hum! 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 Acabou! Ó! Uh-oh! Hum! Tava agotoso mesmo! E agora? Quem vai ser a próxima? Eu, mamãe! Eu, mamãe! Olha meu barco aqui levantado! Tá lá no alto! Tá lá no alto! Nossa! Essa aí pra comida é mais rápida do que trembalha! Sua vez! Sua vez! Hum! 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 Que gostoso! Hum! Hum! Já tá quase acabando, hein, Mila? Hum! 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 Acabou, Mila! Nossa, como tava gostoso Ai meu Deus, vou esperar o próximo papai Eu mamãe, eu mamãe Olha aí, por favor, por favor mamãe Nossa, até sair que não é esfomeada é mais rápida do que eu Ai meu Deus do céu, não chega nunca a minha vez Hum, 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 que bom Suquinho repercante Acabou Lilo Não tem problema que acabou, porque meu barrigão já tava cheio Ai, mas é tão gostoso o suco de bubel Você que acha, você aí, ó Você gosta de suco de bubel E quer ver aqui no comentário, hein Mamãe, mamãe, agora chegou a minha vez, né Não, Amandinha, agora a mamãe vai trabalhar É brincadeira, Amandinha, chegou a sua vez sim Beber tudinho, hein Não precisa falar, mamãe, claro que eu vou beber tudinho Acabou Mamãe, eu tô até bebendo tudinho Nossa, Amandinha, como você foi rápida Quando, mamãe, foi a última Hum, 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 acabou Ai, que tristeza É muito triste, criança, quando você tem um papá gostoso e ele acaba Ainda mais o suquinho de bubel, que é muito gostoso E você, criança, qual o suquinho que você ama gosta e quer vir aqui pra mim saber, hein E se você gostou do nosso vídeo e for novo no canal, não esquece de se inscrever pra você acompanhar as minhas bagunças, as minhas e das minhas irmãs E dá o meu like, que eu adoro like Beijo de bubel e até o próximo vídeo Mua! 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 Tchau!